Live Mundial FM Gente, que coisa mais linda, mais deliciosa, né? Eu falaria que agosto, agosto mesmo e desgosto, né? Que é o ditado popular. Mas eu gosto muito de agosto, porque agosto é a quinta casa na astrologia, né? Essa quinta casa na astrologia nos diz muito, nos remete muito a aventuras, né? A criatividade. É a casa dos filhos. E pra gente ser mãe, pra gente ser pai, nós precisamos ter criatividade pra criar os filhos, pra criar, pra administrar, para, enfim, conseguir movimentar a vida. A casa cinco também é movimentada, além do signo de leão, né? Que é o signo do sol, né? Então, nós estamos no signo. Todos nós temos um sol, claro. E esse mês é dele. Ele que tem o domínio do sol. E hoje eu vou contar uma historinha sobre esse... Sobre o filho, sobre o sol, sobre essa egrégora. Certo dia, uma jovem mãe procurou um seu mestre. Senhor, gostaria que me orientasse como proceder na educação de meu filho. O mestre respondeu, isso exige um trabalho para a vida toda. Adiantou ele. Como iniciar? Ela quis saber mais. Você pode dar tudo o que ele precisa materialmente. Ou pode, além disso, ensiná-lo a ser ele mesmo. Frisou o professor, o mestre. Somente quando ele aprender a respeitar sua voz interior, se conscientizando que há um universo e suas leis, ele poderá realizar seu destino. Todo o fundamento da saúde mental reside em ensiná-lo a perseverar no bem, apesar do mal que poderemos, que padeceremos, né? Completou ele. Você percebeu que, para educar filho, não existe regra. Não existe como fazer, como trabalhar um filho. E todo ser humano é único. Não existe ninguém semelhante a ninguém. Você pode ter nascido no mesmo dia, no mesmo horário, tudo igual a um gêmeo, né? Vai dar diferença de minutos, de segundos, de horas. Horas, não, não acredito. Não, tem algumas pessoas que dão até de dias, né? Eu já ouvi casos. Mas ela não será a mesma pessoa. Porque tudo vai depender de como a criança reage em determinadas situações que os pais falam, que as pessoas falam. Aliás, vai determinar o meio ambiente pelo qual ele convive e como ele vê esse meio ambiente. Nós somos o meio ambiente que convivemos. Temos todas essas características do sol, todas, né? Todas as características, todas as pessoas que têm uma predisposição, né? Que eu falo assim, que nada é determinante. Nada é determinante. As pessoas falam, não, porque você é ariana, é isso. Não, não existe nada determinante. Não existe nada que vai falar assim, fulano é isso. Não podemos determinar nada. Porque até você me informar que eu sou isso, eu já posso mudar a minha... O meu jeito de ser. Eu posso ter consciência de outras situações. Eu posso ter... Eu posso ter convivido com outras realidades que não foram aquelas realidades que você viveu. Então, não existe ninguém semelhante, ninguém parecido, ninguém, vamos falar assim, igual. Existe semelhante, tem algumas características que são boas, outras são ruins. Outros vão levar o aspecto do sol do lado positivo e outros vão levar do lado negativo. E eu falo assim, todos eles, sem exceção, nós precisamos saber onde está o seu sol, né? O sol, que caso ele vai cair? Porque para isso eu tenho que ter, além do meu sol, eu vou ter que ter o meu ascendente e a minha lua. O meu sol é como eu sou. O que eu dei... Eu vou falar assim, vamos trabalhar o meu ego. Não seria o ego. Seria os três características, o meio ambiente, tudo seria o meu self. Você percebeu que é muito complexo determinar o que seria o sol, o que seria o ser humano? O que seria um ser humano? Como eu poderia julgar um ser humano? Um ser humano que nasceu hoje, número um na numerologia, é uma pessoa que tem iniciativa para tudo. É uma pessoa que vai buscar as realidades, vai trazer para você todas essas realidades. Ele inicia as coisas. Mas o lado negativo é uma pessoa acomodada. Olha que interessante. Eu nasci no 1 do 8. Olha, mais uma informação. O 8 é a justiça. Que eu trabalho, esqueci de conversar com vocês, que eu trabalho com os arquétipos do tarô. Por isso que eu estou falando nessa dimensão do inconsciente coletivo, que seria o tarô. O 1 seria o mago. E o 8 seria a justiça. Em alguns, tarô. Em outros, seria a força. Então, vai variar muito de acordo com as características de qualquer tarô. E a justiça. E a justiça. E a justiça. E aí